Bom dia, bom dia! Começando o dia por aqui, dentro do Parque de Uarás. Ontem foi pista o dia inteiro, né? A gente chegou à noite aqui. Nem gravamos, chegamos super moído, já fomos direto dormir. Mas, olha a nossa paisagem aqui, nosso quintal do dia. Que coisa maravilhosa. Agora, tomar um cafezinho da manhã. Hoje é aniversário do Matheus do Roadlifers. Vamos curtir um dia aí no parque com a galera. Acho que hoje a plana é ficar por aqui, né? Tomar um vinho à tarde. E amanhã tem trilha. E depois de amanhã, acho que a gente vai pra outra laguna aqui dentro do parque ainda, né? Ontem nós chegamos, já era noite. Então, a portaria não tinha ninguém. A gente entrou sem pagar. Vamos torcer pra ninguém vir cobrar hoje. Vamos ver. E o que temos de café da manhã? Os rapidezinhos lá, né? Esse negocinho aqui. Com queijinho, tomate e orégano. Tipo um lanchinho aí. Eu adoro. Sabor pizza. Certo? A gente ia até fazer mini pizzinha com molhinho de tomate e tal. Mas resolvemos fazer mais um lanchinho aí, sei lá. Um sanduichinho. Sei lá que é isso. E olha quem tá no parque aqui, ó. Bom dia, cara. Bom dia. Normalmente, não pode cachorro aqui, claro. Como quase todos os parques nacionais. Mas a gente conversou com todo o pessoal que viaja aí, que tem cachorro. E todo mundo falou que eles deixam entrar. Só que você tem... Assim, pra quem mora no carro, né? Eles deixam entrar com o cachorro. Só que tem que deixar o cachorro dentro do carro. Tirar só pra ele fazer xixi e cocô rapidinho. E voltar pro carro. E tem que recolher, lógico, todas as sujeiras. Como em todo lugar. Então, cá está o meninão, curtindo com a gente. Ele já saiu uma vez hoje pra fazer as coisas, né, cara? Agora tá aqui dentro, porque a gente tá fazendo o nosso café da manhã. Então tá interessante pra ele ficar aqui dentro também. É, tá curtindo. Tá esperando uma comida, né? Sem vergonha. Né, sem vergonha. O que que vai rolar, então, Gui? Cerveja e pesca. Ô, garoto. Isso aqui é com você. Qual vai ser o cardápio do almoço? Trucha. Boa, vamos que vamos, então. Vamos trazer vários filé pra nós. Ai, meu Deus. Hoje vai ser fácil aqui, pelo jeito. Esse otimismo, ele não consigo superar. Vamos lá, vamos tentar pescar. Quem sabe rolar uma trutinha no almoço. E esse gordinho tá aqui dentro. descansando, a gente manteve o modo cama. Olha, gente, que zona que tá tudo meio bagunçado. Tava trabalhando aí dentro. Então não deu tempo de arrumar tudo ainda. Plínio tá folgadinho. Esse aqui é o nosso quintal, gente. Olha. E ali, estamos com os nossos amigos. Vamos reunir todo mundo pra comer em comemoração ao Matheus. E a mãe! Tá ventando muito aqui, tá voando, gente. Patagônia. Tá estilo Patagônia. Olha nossos vizinhos aqui, ó. Tá rolando uma ameaça de treta ali. Vamos assistir, ver o que vai acontecer. Vaquinha puxando a terra pra atacar. Tá só na ameaça. Ela tá mais se sujando com sua terra do que ameaçando os outros amigos lá. Vai, tá tomando um banho. Olha lá, olha lá. Olha lá. Tá louco, meu. Tá rolando treta mesmo. Caralho. Você viu, cara? Caralho. Derrubou a outra, olha. Perdeu. Aquela perdeu, a outra ganhou. Foi declarada vencedora. Essa aqui é a vencedora. Essa é um pouco grande. Ela tá louca pra brincar. Vai, cara. Ai, meu Deus. Brinca com ela, cara. Meu Deus. Vai dar cabalhota. Olha que fofura. Olha o charme. Dá um beijinho nela, Plínio. Ai, meu Deus. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Agora Polônia, Polônia "...Solat Solat, Non Sule, Não Sule... Não Sule... Não Sule, Não Sule... Para o juro, por mais nada... Não, espera aí, agora é em espanhol. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. acompanhar, tem mais coisa também, essa é espanhol para brasileiros, boa Matheus, bom dia, bom dia, começando mais um vídeo por aqui, início do dia, é umas 7 da manhã agora, nós acordamos cedinho, hoje é dia de trilha, nós vamos até Laguna 69, é uma trilha de acho que 19 quilômetros no total, ida e volta, aproximadamente umas 3 horas de ida, umas 2 de volta, bastante subida, acho que são 700 metros de elevação e enfim, eu adoro fazer trilha, mas não sou muito bom assim, mas eu gosto muito, eu vou, a Keca vai ficar aqui cuidando dos doguinhos, a Keca vai ficar ali na mansão dos Sobrerotas, cuidando da Leia e do Plínio, com internet, com tudo, e eu vou lá com o pessoal, a gente vai todo mundo no carro do Matheus e da Marta, até a área de estacionamento que tem ali na frente, sei lá, um quilômetro daqui, é pertinho, lá começa a trilha, e vamos então, Gui, Gabi, eu, Matheus e Marta, bora lá, vai ser show a trilha, tô um pouco, até um pouco tenso, porque o pessoal aí tá acostumado a fazer trilha, faz um monte de trilha longa, e eu não tô muito, eu não quero ser o peso pra galera lá, vambora, tô levando aqui água, Gatorade, chocolatinho, maçã, já comi um ovinho agora cedo, partiu trilha, vai ser massa demais, eu vou gravar tudo pra vocês aí, e a Keca vai gravar com o celular dela, ficando na mansão Sobrerotas, E aí, animada pra ficar na mansão, hein? Muito, delícia, hoje eu sou a babá dos cachorros, ai que mentira, gente, a preguiça, mentira, eu na verdade gosto de fazer trilha, mas é que eu tenho muita coisa pra fazer mesmo, Gosta média, né? Não, essa eu acho que eu ia botar, é, também acho, mas eu tenho muito trabalho mesmo, aí eu vou aproveitar, ficar com os cachorrinhos, ficar num conforto maravilhoso, lavar louça, gostoso, em pé, yes! E aí, animados pra trilha, vocês aí? Ô, tô, eu não dormi muito bem não, mas tô animado. Eu também não dormi muito bem não, cara. Tô bem a noite toda. Também, cara. Nossa, não consegui dormir direito. E você, Gabi? Bem animado, também não dormi não. Fechou, bom, vambora então. Chegamos aqui então no início da trilha pra Laguna, 69, viemos aqui de carona com os M&M's e infelizmente chegou já um cara do parque aqui pra cobrar nosso ingresso. Ficamos dois dias free, tava lindo, mas vamos ter que pagar hoje então, ele já tá ali cobrando, eu tô sem dinheiro, vou precisar pegar emprestado e depois acertar com eles lá. Vamos ver se a gente paga pelo menos 30, que é pra um dia só, porque 60 é muito caro, né, é um absurdo, 60 sólis pra entrar num parque. Enfim, vamos ver lá, vamos pagar e deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, nós estamos aqui nessa área de camping e nós vamos pegar essa trilha amarelinha aqui, ó, toda ela aqui. E vamos até aqui nesse desvio, ó, Laguna 69. É aqui que nós vamos. Bora ver o que tá dando ali do ingresso. Ver se vamos ter que pagar mesmo. Bom dia então, pessoal, pros que ficaram. Pessoal foi lá fazer a trilha, eu não fui dessa vez, hoje eu preciso adiantar muita coisa do trabalho, então realmente não deu pra eu ir junto. Eu gosto sim de fazer trilha, não amo, o Bruno ama de paixão, mas eu gosto, assim, não sou fissurada, sabe? Eu iria super fazer, mas como eu tenho muita coisa pra entregar, muito trabalho e tal, hoje não deu. Aí eu vou ficar com os cachorrinhos, o Plínio tá aqui, ó. Vou dar um jeito na Kombi, a Kombi tá super bagunçada. Ontem a gente fez aniversário pro Matheus, ficou lá no carro do Gui da Gabi, comemos por lá e tal, então eu tô com louça pra fazer. Enfim, umas coisas pra arrumar. Mas tá tudo bem, tudo em riba, vou mostrar como vai ser o meu dia também, o pessoal vai mostrar o dia deles lá na trilha. Eu vou mostrar o meu dia em casa, junto com a Leia, com o Plínio e com os computadores e etc, porque hoje vai ser dia de muito trabalho. E é isso aí, galera. Olha essa árvore que a gente encontrou no caminho, que loucura, ó. Isso aqui, parece um monte de casca de cebola, é na árvore inteira, ó. Super diferente. E a trilha nesse começo aqui, vai beirando esse riozinho, muito lindo, olha a cor. Estamos mais ou menos na metade da trilha. Cansativo, mas tá dando pra ir tranquilo. O problema é que tá começando a chover um pouco. Mas, cara, um monte de cachoeira no caminho. Demais, ó. Essa grandona que desce aqui, tem um ali, um pouco menor. Tem ali, ó. E tem mais ainda, só que não dá pra mostrar agora, mas... Muita cachoeira, show demais. Estou aqui na casa do Gui e da Gabi. Eu tô aqui editando vídeo, trabalhando um pouco, já lavei louça, deu tudo certo. E agora é só trabalhar e esperar o pessoal, então, voltar da trilha. Enquanto eu tô aqui trabalhando, olha esses dois. Ai, que coisa mais linda isso aqui. Tô aqui subindo os vídeos. Tempinho lá fora. Não dá pra ver. Mas tá um tempinho de chuva. E chove, para, chove, para. Eu daqui a pouco vou tirar eles pra dar uma voltinha. Fazer um xixizinho. Mas vou esperar, né, parar de garoar. E ai, gente. Cansado de trabalhar já. Acho que essa aí, ó, é a última subida. Eu vim na frente com a Marta e o Matheus. O Gui e a Gabi ficaram um pouquinho pra trás. Mas eles tão vindo logo aí também. A gente teve uma subida ali atrás, foi bem cansativa. Mas de um tempo pra cá, ó. Tamo no plano. Aí vai de boa. Vai bem de boa no plano. Mas só preparando psicologicamente pra subida que vem aí. Que acho que vai ser a pior de todas. E o corpo já tá meio cansado. Nós estamos acho que a 4,300 de altitude. Então falta um pouco ar também na hora de respirar quando tá cansado. Mas tá dando pra aguentar de boa. Vamos que vamos. Um quilômetro. Quilômetro final. Agora é subida. Não sei se dá pra ver na câmera, tem uma moça de vermelhinho ali em cima. Aí vai subindo lá em cima. Tem um de azul. Mas não vai dar pra ver na câmera. Enfim. Último quilômetro. Agora a gente tá na base da esperança. O que nos move é a esperança de chegar. E tamo chegando. Meu Deus, que canseira. Ó a vaquinha. Caraca, velho. Cansou. No fimzinho agora foi uma subida bem doída. Mas acho que o mais pega é altitude. Então falta o ar. Tem que ficar... Tempo inteiro. E passinho de formiga. Mas... A cor da lagoa, cara. É impressionante. Olha só isso. Meu Deus, cara. Caralho. Acho que eu também não, velho. Nossa, é mais azul que aqueles rios lá do Carreteiro Austral, velho. É muito caro. É muito caro. É muito caro. É muito caro. Parece mentira, né? Parece, cara. Que isso. Parece que tem corante na água. Que isso, velho. Nossa, cara. Uau. Gente, que lindo. Gente. Vocês não vão acreditar. É muito impressionante. Cara. Pra quem acompanha a gente na carretera austral. Tinha o rio Baker lá. Que era muito azul. Mas não chega aos pés disso aqui. Isso aqui é impressionante. Nunca vi. Uma lagoa tão azul. É muito lindo. Uau. 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 Legenda Adriana Zanotto E a gente veio cedo, então tem muito pouca gente A gente viu que tem uma galera atrás da gente A gente até tentou dar uma apertada no passo Pra pegar com pouca gente Tem, sei lá, seis pessoas a chegar antes da gente Todos gringos, sempre os gringos É impressionante, cara E ó, valeu a gente ter subido cedo Olha o tanto de gente que já chegou ali Uma galera tirando foto, turistando Foi bom que a gente chegou cedo, tinha pouca gente A gente viu uma raposinha Tentei filmar, mas com certeza a GoPro não pega Mas... O Matheus fez umas fotos muito legais Depois vocês olham no Instagram lá do Roadlifers Aí vocês vão ver lá a raposinha Muito show, chegou pertinho Tô precisando tirar uma aguinha do joelho Tô indo bem devagarinho Porque aqui é a área da raposa Vamos ver se consigo chegar pertinho dela Ali ó, olha ali ó Olha aqui cara, do ladinho Que bicho lindo, ó Meu Deus Uau, sensacional, cara Eu amo ver bicho solto na natureza É muito lindo Olha ali ó Demais E acho que a gente chegou a mostrar em vídeo aqui Ali ó, passando de novo Acho que a gente chegou a mostrar em vídeo aqui As raposas do Chuaia que a gente via Não só do Chuaia, né Mas bem lá no sul da Patagônia Eram raposas cinzas, brancas Essas aqui são vermelhas Bem laranjinha A gente viu no deserto do Atacama também A gente filmou pra vocês E vermelha, vermelha Olha, ela tá com alguma coisa na boca Ali ó Olha, faturou uma comida de alguém Tipo alguma comida preparada Que alguém deixou cair aí E ela foi lá buscar Ou se ela matou um bichinho e pegou Não dá pra saber Enfim, deixa eu tirar minha água do joelho A galera tá Ali ó Terminando o lanchinho Olha isso, a cor dessa água Aquela cachoeira no fundo Impressionante Lugar maravilhoso Valeu cada cansada que a gente deu aí Que não foi pouco Cansou bastante Mas valeu muito, muito, muito Lugar maravilhoso Vimos duas raposinhas de pertinho Ali ó Eu não canso de mostrar É muito legal, cara Eu amo isso E nessa água linda Valeu muito Muito, muito, muito Show de bola Laguna 69 Um dos passeios mais legais Que a gente fez aqui no Peru até agora Tô do ladinho das duas Ó, olha Olha que lindas Dendo um beijinho, velho Uau E olha atrás de mim, ó O boizão Ó a vacuna Mano, estão as duas, velho E eu tava aqui Quietinha Ainda trabalhando e tal Com a porta aberta As crianças ali O Plínio A Leia tá dormindo E olha isso aqui, gente Visita Oi Oi Natureza pura Gente, esse lugar Olha isso aqui A cor do lago ali atrás de mim Sensacional Meu Deus Estamos iniciando a descida aqui Então não sobrou ninguém lá em cima O pessoal que vai com o guia Chega à tarde Vai embora cedo A gente chegou cedinho Tinha pouca gente Estamos indo embora Não tinha ninguém Então foi perfeito O tempo por enquanto Tá muito bom Contribuindo Queremos nem falar muito Pra não começar a chover Mas Vamos que vamos Iniciando aqui Acho que dá umas duas horas Pra descer Amém Dizem E já é noite por aqui, voltamos da trilha, foi tudo muito maravilhoso, muito legal, vocês viram aí. A Keca ficou com os doguinhos, né? E aí, como é que foi por aqui? Tudo bem, trabalhei bastante, gravei pouco. Mas editou muito, ótimo. Mas editei muito. Rendeu. Esse dia rendeu, muito bom, muito bem. Isso aí. E eu tomei um banho na casa do Gui da Gabi, meu Deus, não tenho como agradecer eles, cara, eles são demais. Eles são maravilhosos, gente. São maravilhosos, o Matheus e a Marta também tinham oferecido banho pra mim, eles sabem que a gente tem essa dificuldade aqui com a Kombi, né? A gente não tem banho, eles têm, e hoje foi uma trilha bem pesada, suei pra caramba, já tava uns dias sem banho aí, e a Keca não ia me deixar dormir hoje aqui, se eu não descolasse um banho. Mas a gente vive tomando banho na casa deles, eu já tomei tanto na do Gui e da Gabi, quanto no Matheus e na Marta. Eu sou também na do Gui e da Gabi. Eles são nota mil. Nossa, eles são demais, todos. A gente tem tomado mais banho, né? Graças a eles. É, exato. E aqui tá muito frio, senão a gente colocaria nosso chuveirinho, como vocês já conhecem, né? A ideia era essa, né? A minha ideia, só que a gente chegou aqui e já tava sem sol também, então... E agora é hora do rango, né? Hora do rango, eu tô mortinho com farofa. Vamos fazer um salpicão, tem franguinho desfiado, eu coloco milho, ervilha, azeitona, ganhamos uma cenoura também do Gui e da Gabi, porque a gente tá sem geladeira, esqueci de comprar. Nossa, mas de novo ele salvando a gente. Mais um. E aqui um... Um franguinho desfiado, eita. Não desfiou? Não desfiou, só que embaçou a câmera, a fumaça. Eita. Aqui tá o franguinho desfiado, a gente já... Já... Mexeu a panela aqui pra desfiar tudo. Enfim, bora comer então, que tô morrendo de sono. Bora. E canseira. Bora. Tem alguém querendo comer também, né? Zuzi, vergonha. E é isso, pessoal. Vamos comer, dormir, que amanhã é um novo dia. É isso aí. Falou então, por hoje é só. Falou, até a próxima. E vai, gordão, dá um tchau, gordão.